E aí, Nino Brau, e aí, Nino Brau? Alô, rapaziada, tá junto com a rapaziada dos covardes aí E aí, tá gostando do baile, meu? Pô, mano, é que a gente tem isso aí mesmo E aí, tá casado, solteiro? Casado Ah, meio casado? Meio casado E aí, sabe sambar, não? Ô, mano, isso é com o amigo aqui, ó, Rubão Meu amigo Rubão Meu amigo Rubão E aí, samba aí, samba aí, samba aí, vai Aqui, ó, vai, vai Vai Ih, caralho Já não apagou em excesso